Boa noite, aqui é o Otávio Narváez. Estou ligando para saber se já tem alguma informação sobre a Maricruz Olivares. Então vocês não têm nenhuma notícia. Olha, compreendo que é uma cidade muito grande, mas também uma pessoa não pode desaparecer sem deixar o menor rastro. Por favor, por favor, façam tudo o possível. Eu tenho medo que a minha filha esteja passando necessidade. Sim, até fome. Não, 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 eu já disse, ela não pode se defender como qualquer mulher preparada. Ela é muito ingênua. Sim, sim, a única pista é essa. A pensão onde parece que esteve vivendo uns dias. Eu já disse, ela estava lá, mas sem que eu soubesse. Por favor, por favor, continuem procurando. Eu não posso ter paz na minha consciência até que a encontrem. Sim, sim, eu também estou tentando achá-la. Obrigado. Tenho que encontrá-la. Tenho que encontrar a Maricruz e o meu filho. Amanhã, terei que voltar à Ilha Dourada e esperar mais dois dias sem poder fazer nada, dona Serafina. Ai, revirei todas as gavetas procurando o bendito endereço que ela deixou quando se foi. Mas eu não consegui encontrar. Era um papel pequenininho, fácil de sumir. Só que tenho quase certeza que estava na carteira que me roubaram. Não, mas como é possível que ela estando ao alcance das minhas mãos, eu a tenha deixado ir? Mas se não sabia que era ela, e quase é possível que nem seja ela. Ah, não, dona Serafina, todos os dados coincidem. Ai, não se preocupe dessa maneira. Se for aparecer, aparece, e se não... Não, mas ela tem que aparecer. Ah. Eu tenho que zelar por ela e pelo meu filho, dona Serafina. Pelos dois. Eu vou ajudar, senhor Otávio. E minhas amigas também. Vamos bater de casa em casa perguntando. Tá, mas se encontrarem e eu não estiver aqui, por favor, dona Serafina, ligue logo para a Ilha Dourada. Ah, mas é claro que sim. Até a delegacia de polícia ficou de me avisar. Ah, eu também. Bom, agora se me desculpar, eu vou voltar ao meu trabalho. Mas não se preocupe, que mesmo não estando na capital, a procura continuará. Vai vir que a Mari Cruz vai aparecer. Com licença. Tomara, dona Serafina. Tomara. Tomara.